Olá, me chamo Pedro Jorge, bolsista, fui orientado pelo professor Luiz Venâncio e apresentarei aqui a pesquisa relacionada ao detalhamento e montagem de um lixiviador de baixo custo e coleta periódica dos efluentes. Bom, falando de forma direta, a pesquisa se propôs a desenvolver a construção de um lixiviador de baixo custo justamente para simular o comportamento de diferentes resíduos carbonatados e não carbonatados, oriundos, da produção de alumínio no ambiente. Inicialmente os objetivos são esses apresentados no slide, no entanto, boa parte deles ficou comprometido por conta da situação do Covid, então a pesquisa acabou se consistindo especificamente na projeção e fabricação do lixiviador de baixo custo. Quanto à metodologia, por conta da situação pandêmica, ela consistiu em reuniões semanais de forma remota, onde nós realizamos diversas pesquisas de caráter bibliográfico, até realizarmos a projeção e execução da construção do lixiviador. Foram realizados vários orçamentos diferentes ao longo das nossas pesquisas envolvendo a lixiviação, sempre levando em consideração a norma 1005 do ano de 2004. A tabela apresentada no slide mostra justamente alguns dos materiais que nós separamos e seus respectivos preços na época em que nós pesquisamos. O nosso aparelho desenvolvido conta com uma chapa de 2mm de espessura, que serve de base para os 6 frascos, justamente contendo as amostras que serão agitadas, de 116mm de diâmetro cada. Próximo aos frascos se encontra o motor, que promoverá a agitação constante das amostras pelo tempo que for necessário. A seguir, mostrado no slide, estão os esquemas demonstrando as especificações de montagem do aparelho. Alguns componentes do aparelho foram comprados diretamente pela internet, enquanto outros aqui mesmo na cidade de São Luís. A montagem e pintura foram serviços contratados diretamente pelo professor, coordenador do projeto. E aqui na imagem nós podemos ver o resultado final do nosso aparelho lixiviador de baixo custo. Apesar de já estar plenamente operante, por conta do Covid-19, não foi possível ainda darmos início aos tombamentos das amostras usando o aparelho. Quanto às amostras de influentes, ela foi iniciada por um tempo, só que foi pausada por conta também da situação pandêmica, devendo ser retomada futuramente com a estabilidade da situação. E agora, mais amostras de fixação, não foi possível ainda darmos início aos tombamentos das amostras com a estabilidade da situação. Então vamos ao 쓰고 A Good Plânia ou a Estonia daibeuen adolescentação, algamericana, que é uma espécie q a gente ainda basta cuidar por conta dá lim